Olá, sou o Marilo Rosa do Relíquia Móveis e hoje estamos aqui para apresentar para vocês o mais novo projeto de ação da abelha sem ferrão, ASF. Como vocês podem ver, são garrafinhas descartáveis que são usadas para a captura de abelha sem ferrão. Após sua captura, elas são transferidas para uma pequena caixa de madeira onde vai ser a sua captura morada. Lembrando que tudo isso aqui é um experimento social que está em fase de desenvolvimento. Logo, vamos apresentar mais vídeos com relação a esse projeto. Eu agradeço muito a atenção de vocês e aguardo até a próxima edição. Obrigado e até a próxima. Tchau!